o caminhão não ficou pronto família então eu tô em outro hotel agora olha aqui ó esse azul aqui ele tem esses quartos aí ó que é o in né você chega e dorme apaga rápido sabe e tem suíte também né se quiser passar aqui à noite tem uma br aqui do nosso lado se não vão dormir direito tem outro hotel aqui do lado não é isso não é hotel não galera isso aí é um restaurante mas restaurante hotel é só da construção que aluga muito esses hotéis aqui que é rapidinho você chega você já tá dormindo tá bom só que a cabinhonete que passou ali por mim esse cara tá passando aqui um trabalhador está trabalhando aí ali também parece um hotel porque ali na frente tem outro amarelo ali tá olha ali galera esse aqui é um restaurante ele é muito famoso e ele é muito barato tá ali ó refeições a partir de R$ 7,99 tá vendo a próxima saída direita e fica atrás do The Inn os The Inn são hotéis também tá ali ó é o caco belo tá bom galera então vou mostrar para vocês aqui o hotel é azul igual cruzeiro nosso time do coração né tá aí o nome do hotel e apresentar para vocês aqui tem entrada e aqui motel e hotel esse parece tá aqui a gente para o carro carro aqui na porta entende do negócio então não tem negócio de esconder carro aqui não galera deixa eu tá tá fazendo o check-in aqui então as coisas que vocês podem olhar no aqui em Jacksonville ó tem coisa de animais de aventura na água corrida de carro tem de tudo aqui tá vendo você vai para um hotel desse você pode escolher qual aventura que você quer comida esse outro check-in tá bom aí família vou mostrar para vocês vocês agora onde que é o meu quarto se eu tivesse carro e para carro que eu tenho a carreta eu não cabe aqui não o meu quarto aqui ó 154 e a chave esse cartão aqui eu não caça o 154 nós estamos no 146 tá vocês não viram não mas eu vi ali do lado a 146 150 e aí fica uns peãozinho bater no papo aí aí ó entregador de pizza papajones se quiser pizza só pedir tá o velhozinho tá caçando aí 154 achamos aí ó vamos fazer com a chave com a chave nós vamos passar a chave aqui ó abriu 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 deixa eu caçar a luz a luz aqui aí ó aí galera um quartinho aqui um quartinho com a televisão ar-condicionado ar-condicionado aí desligado meu rô foi ele agora uma janelinha para você manjar lá fora duas camas um banheirinho aqui que vem com toalha vem com tudo cadê a luz e aí ó cadê a luz do banho aí tá vendo sabonetinho toalha lugar para tomar banho banheira tudo aqui e também shampoo espelho é uma cafeteirinha para você fazer um cafézinho de manhã mas tem café ali que esse preço aqui tá incluso um café da manhã tá galera bom então tá aí galera e aí boa noite tá para vocês que eu tenho que descansar o cara da pizza aqui na minha frente acho que eu vou ligar para ele tá tá ali o telefone dele ali ó eu vou fechar essa cortina aqui com o ar-condicionado que lá na filadélfia tá lá na filadélfia tá muito frio tá como aqui tá calor Jackson viu então é ligar o ar-condicionado aqui não sei qual cama que eu vou dormir eu vou dormir nas duas pronto falei galera boa noite amanhã nós estamos na estrada tá galera caminhão vai finalmente ficar pronto dormi dois dias naquele hotel que eu passei para vocês e filmei para vocês do aviãozinho e vou dormir uma noite nesse aqui amanhã nós estamos pegando estrada eu filme para vocês eu conectando pegando a carreta tudo tá não vou tomar café porque café atrapalha o sono então eu vou deixar esse cafézinho aqui para amanhã mas eles dão esse preço tá incluído ali um breakfast um café da manhã ali tá bom meio americanizado mais filé todo bom galera forte abraço deixa eu dormir tira o pé da minha cama tamo junto